Sobre isso, o Dunga se invocou com os Gandulas no Maracanã. A gente sabe que no Maracanã os Gandulas... Teve até uma menina bonita aí que depois posou pra uma revista, a Fernanda e tal. Bonita e gostosa, né? Que ela repôs muito rápido num clássico lá. Enfim, os Gandulas, eles têm essa malandragem lá no Rio de Janeiro. O Dunga ficou indignado e ele falou sobre isso na coletiva, sobre os problemas que ele teve com os Gandulas no Maracanã. Os Gandulas têm que botar a bola no chão. Não, não tem que jogar. Eles passaram o tempo todo fazendo isso. Quando estava pra acabar o jogo, sumiu os Gandulas. Agora, eu me perguntar de quem é a responsabilidade, quem é que controla isso, quem é que vê isso, aí eu não sei. Então, isso faz parte do futebol, faz parte do espetáculo. Alguém tem que tomar uma posição. Eu falei com o quarto árbitro, mas ele falou que ia tomar uma posição. Não tomou, o rapaz continuou fazendo isso. E o quarto árbitro é mape ficar do lado do treinador ali pra conversar com o treinador. Eu gostaria de falar primeiro, porque eu tenho uma... um conceito sobre esse fato que eu já expus há algum tempo. E lembram, o Internacional já se utilizou disto. Sim. Lembra? Gandula, vai lá no escanteio, tem o problema até no Grenal, lembra? Não, a geração gaúcha teve que ter a vida. E de forma muito mais escandalosa do que foi no Maracanã ontem. Eu sou contra, eu sou contra aqui antes e sou contra agora, a participação dos Gandulas. O Gandula, ele tem que ser neutro. E eu sou contra, inclusive, o Gandula fardado. Tem razão. O Gandula não pode ser fardado. Mas o Gandula, ele é neutro no jogo. Ele não pode ser de um time. Tudo isso é verdade. Mas não pode o Dunga ir lá e agressivamente segurar o braço do Gandula. Vamos ver a imagem? Roda a imagem aí, Paulinho. Nós temos a imagem. Temos a imagem aí. Segurar o braço do Gandula, virar o Gandula como ele fez. O Dunga quase agrediu o Gandula. Olha aí. Parte pra cima do Gandula. Pega, pega pelo braço o Gandula. Então ele tava indignado. Pegou o Gandula pelo braço. O Dunga, sim, o Dunga disse que faz parte do futebol. Sim, faz parte do futebol. A banca paga e recebe. O Inter também faz isso. O Dunga tem que reclamar? Sim, tem que reclamar. Mas não da maneira ostensiva como fez aí. Ele vai lá e pega o Gandula pelo braço. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. O Gandula fardado. O Dunga é impressionante. Não pode, cara. Não pode. E a discussão é válida no campo das ideias que se grite, que se berre. Quando tem contato físico, tu ultrapassou o limite. Pegar o cara pelo braço, virar o cara a foto, ultrapassou o limite. Contato físico estraga tudo. E eu concordo com o Ribeiro. Acho que isso tem que ser regulamentado. A federação tentou fazer isso. Eu acho que ele não negra pra isso. Tentou fazer isso com meninas, estudantes de educação física. Sim, depois daquele rolo com o Luxemburgo, né? Naquele Grenal que o Luxemburgo tentou. A gente não pode, a gente tem que lembrar aqui do nosso galpão, tá? Ninguém me contou. Eu já vi várias vezes. Claro que eu sou meio antigo, né? Era pior antes. Mas eu me lembro dos clubes colocarem os juniores, juvenis de Gandulas, né? Porque eles já tinham mais a manha do que... Quantas e... Inter e Grêmio, tá? Então, é ruim pra todo mundo. Tem que ter uma regra. O Gandula tem que ser neutro, tá? Bom, aí na regra se dispõe. Ele tem que colocar a bola imediatamente, né? Ou botar a bola no chão. Que se regue. Ele tem que colocar muito profissional, gente. Pra depender do árbitro e do Gandula como amadores. O árbitro e o Gandula são amadores. Tudo bem que o Gandula não precisa ter uma profissão regulamentada, mas tem que ter um regimento, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma gurizada ali, treinada. Tu imagina o seguinte, ó. Tu imagina, pega um jogo de tênis. É um pouco mais difícil, mas é uma figura, tá? Aí um dos Gandulas da quadra de tênis torce pro Roger Federer. Então ele vai ter uma reposição muito mais rápida pro Federer aproveitar que o cara foi buscar uma bola no canto lá e tá demorando. Saca logo, Federer, tá? Não dá, não existe isso aí. Não existe isso aí. Vamos continuar atendendo o pessoal de casa aí, Roberto. O Paulo Leal, ele mandou um e-mail também. Ainda bem que não estou sozinho nessa. Mas há tempos venho comentando que esse nosso goleiro é bom embaixo das traves, mas que tem uma deficiência impressionante. É enraizado, pois não sai nas bolas alçadas na área. Deixa eu só fazer rapidamente, Roberto. Me permite um histórico do que o Inter pensa do Muriel. O Inter não confia no Muriel, tá? O presidente Giovanni Luiz não confia no Muriel. O Inter engoliu o Muriel por conta da boa temporada que o Muriel fez em 2012. O Inter começou o ano com o Muriel de titular por conta do ano passado. O Inter nunca confiou no Muriel. Só que agora não tem mais o que fazer, né? A não ser botar... O reserva do Muriel é o irmão do Muriel, né? E se fala muito bem do Alisson nas categorias de base. Mas também é aquele pensamento mágico, né? Vamos botar um guri nesse momento? É, a gente não sabe. Se daqui a pouco ele vai... Ah, e eu vou te dizer, tá? Não vamos ser oportunistas também. Quando começou o ano, nenhum de nós dizia que o Muriel não deveria ser titular no Inter. Sim, sim. Porque ele fez uma bela temporada no ano passado. Com certeza. Isso.